O compromisso que acabo de assumir perante V. Exª representa para mim uma imensa honra. Estou consciente da relevância da missão do Tribunal de Contas na concretização diária do Estado de Direito e sei bem que sucedo a um rol de grandes nomes que desempenharam a função de Presidente deste Tribunal com elevação, sentido de serviço público e enorme dedicação. Estive com muito orgulho ao Serviço do Estado Português durante 11 anos no desempenho de funções na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Entro hoje numa casa de tradição secular, de grande prestígio nacional e internacional, cuja missão constitucional é também a defesa independente dos interesses dos cidadãos e do Estado, agora na perspectiva do controle financeiro e promoção de uma cultura de responsabilidade financeira. Espero corresponder à confiança que V. Exª em mim deposita, afiançando que exercerei as minhas funções com espírito de independência, de serviço e de genuína cooperação com todos os que compõem o Tribunal de Contas. A boa execução da missão do Tribunal de Contas depende também do diálogo aberto com os demais órgãos do Estado, bem como com a sociedade, e dentro desta, especialmente com a Academia, que é de resto o meu contexto originário, o que procurarei promover. Comprometo-me assim, em conjunto com todos, a dar continuidade ao bom desempenho das funções do Tribunal de Contas e a procurar melhorar onde houver espaço para evolução, de modo a responder aos desafios que hoje se colocam à jurisdição financeira e à auditoria pública em prol do país e dos nossos cidadãos.